Hoje nós vamos falar de como instalar e utilizar a Aja Hilo. A Aja Hilo é essa caixinha aqui, essa caixinha mágica que está aqui do meu lado, responsável por gravar e fazer streaming. Quem acompanha os vídeos, tudo que eu já falei da Monarch HD, eu repasso aqui para a Aja e ainda ela tem SDI. Então, quando nós comparamos com a Matrox Monarch HD, ela tem uma grande vantagem porque ela possui HDMI e SDI, enquanto a Monarch HD só entrada e saída HDMI pelo mesmo valor. Então, temos vantagem. O resto ela é extrema e encoda. Então, eu tenho aqui entradinhas. Então, é SDI IN, SDI OUT, HDMI IN, HDMI OUT, rede, alimentação, entrada de áudio analógico, saída de áudio analógico. Do outro lado, temos aqui o botão para gravar, botãozinho de stream, USB, USB, USB para configuração, que eu já falo, dispositivo de USB aqui de contato, para colocar um pendrive para gravar aqui, e entrada de cartão SD. Então, ela tem todas essas conexões e só vai streamar e gravar. Faz só isso. Então, ela é muito útil para o seu EAD. Então, vamos ver como é que funciona. Vamos ver como é que... Quando você recebe, quando você recebe essa caixinha que você adquire, primeira coisa, você vai fazer uma atualização de firmware. Normalmente, nós já mandamos com o firmware atualizadinho. Mas, também é possível que você... É bom que você saiba como que se atualiza para as próximas atualizações que forem sendo feitas. Então, quando você recebe essa caixinha, a primeira coisa que você vai fazer, você vai colocá-la na rede. E pela conexão USB... Deixa eu colocar aqui. Pela conexão USB aqui, esse pequenininho USB, você vai colocar no seu computador. Primeiro, você vai baixar um programinha que se chama Aja e Mini Setup. Você vai instalar... Olha só. É esse programinha aqui. Aja Mini Setup. Eu tenho uma Aja conectada. Eu estou mostrando essa aqui sem conexões para vocês, para ficar mais fácil mostrar para a câmera. Mas, eu já tenho uma conectada. Eu vou entrar aqui. Quando você adquire a sua Aja, você... Primeira coisa, então, você vai... Coloca ela na rede. Alimentação na rede. Cabo USB ao computador. Instalou aquele Aja e Mini Setup. Ela vem já com... Para receber um número IP da sua rede. Então, ela vai... Recebe o número IP. Está em DHCP. Recebeu o número IP. Esse programinha vai falar em que número IP ela está. Vamos ver como é que funciona. Eu vou cortar para aqui. Ela vai agora localizar onde que está a minha Aja. Conectando USB. Ela já fala onde que está. Aqui. Aí fica fácil. Você tem o número que ela está instalada. De qualquer forma, já aproveito esse Aja Mini Setup para te falar como é que faz update. Então, você vai lá no site da Aja. Vamos mostrar aqui. É muito simples. Você vai lá no... Mais legal aqui. Entra no site da Aja. Aja.com E vem aqui. Support Downloads. Support Downloads. Localiza aqui o desenho da Aja Hilo. Você vai baixar. Aí vai depender do seu sistema operacional. Mas você vai baixar. Aqui. O firmware. A versão do firmware nova. E o Aja Mini Setup. Que é o programinha que eu mostrei. Eu estou mostrando para vocês. Então, você vai lá. Baixa aqui. Faça o download dessa versão. Está na versão 1.1. Como eu disse, ele já sai daqui com a versão atualizadíssima para você. Mas, para futuros firmwares, ou se você que está assistindo vídeo, eventualmente adquiriu a sua Aja diretamente de outra empresa, que eventualmente não fez a atualização de firmware, já fica sabendo como é que se faz. Está aqui. Estou fazendo o download. Aqui, ao vivo. Para você, está baixando. Vou abrir. Para usar aqui o firmware. Pressupondo que o Aja Mini Setup já tenha sido baixado e instalado. Certo? Então, você vai simplesmente abrir aqui. E vem para cá. Ele. Pegar esse carinha aqui. Que é o arquivo. Ponto Aja. Release Aja. É 1.10.73. Aí fica fácil. Você. No MN Setup. Você vem aqui em Update. E vai buscar aquele arquivinho. Aqui. Você vai em Browse. Vai buscar onde está o software. Aqui. Está essa versão aqui. 1.10.70. Dá um Open. Ele vai te dar essa informação aqui. Sobre se pode fazer o Update. Você dá um Confirma. Ele vai. Fazer todo o procedimento. Aí de. De Update. Vai transferir o arquivo. Ao final desse procedimento. Ele vai fazer um questionamento sobre. A gravação. Então, estamos aqui. Ele vai transferir esse arquivo. Até 100%. Feito isso. Ele vai aqui. Pedir a confirmação. Instalação. Assim. Tu confirma. Ele. Rapidamente. Faz a atualização. E vai dar um reboot. No. A Jarrilu. Aí você confirma o reboot. O Update está pronto. Então, olha. Está aqui com a nova versão. 1.1.0.7.0.3.0. Você está pronto para utilizar a sua Aja. Você digita aqui. 192. 168. 35. 101. Ele vai acessar aqui a Aja. Olha só. Então, em config. Você tem aqui. Algumas coisas importantes. Video source. Fonte do vídeo. Se é SDI, HDMI, basicamente. Áudio. SDI, HDMI. Análogo. Também pode. Tem, como eu mostrei, a entrada análoga. Front Panel Lock. Aqui. Bottom. Ele tem um botãozinho de gravação. Que você pode desabilitar. Mas eu gosto de deixar ele habilitado. E startar a minha transmissão e gravação pelo botão. Até porque você não precisa ficar entrando em Web Browser. Se você transmite sempre para o mesmo lugar. Configurou uma vez. Basta apertar o botão. Para iniciar o streaming e gravação. Basicamente. Aqui são as. Aqui. Colocação de data e hora. Aqui o local de instalação. O local mais próximo aqui para o horário é Rio de Janeiro. Dentre as opções que ele dá. Ele vem como Grass Valley. Aí. Olha. Se tem. Basicamente aqui. Duas coisas que nós vamos abordar. Recording Profiles. Você tem. Primeiro. Vários templates. Que você pode buscar aqui. Por exemplo. Estou gravando em 720p. A 10 mega. Tá. Então. Além de selecionar isso. Você pode vir aqui. Ele já está. 1280 por 720. E você pode alterar aqui. A gravação. Especialmente trabalhar dentro desse range. Verde. Qualidade do áudio. Qualidade do áudio. Tá. Vamos deixar aqui em 6000. Que é uma qualidade. Mais do que. Uma qualidade mais do que suficiente. Aqui. Olha só. Uma coisa importante. Advanced Settings. Aqui. Eu deixo em show. Para aparecer. Né. Essas. Essas. Opções avançadas. Onde eu vou guardar. Onde eu vou arquivar. Se é num cartão. Se é. Num. Pendrive USB. Se é em rede. Tá. Eu vou deixar aqui. No cartão SD. Pode até dentro do cartão. Uma pasta específica. Aqui. Uma. Secundária. Se não gravar nesse. Onde vai gravar. Comportamento. Se houver. Drop de frames. Continua ou para. O prefixo. Do nome do arquivo. Aqui a duração. Fixa. Ou pode deixar. Não limitada. Ilimitada. Melhor dizendo. Aqui. A duração. Do segmento de gravação. Em minutos. 60 minutos. Ou mais. Costumo deixar. 60. Move. Ou MPEG 4. Do TS. Melhor. Move. São todos. São MH2. 64. Mas deixem move. Melhor. Stream profiles. A mesma coisa. Você tem aqui. Alguns profiles. Eu posso. Selecionar um deles. Dar um apply. E ainda assim. Alterar manualmente. 1280 por 720. Eu particularmente. Estou streamando aqui. 2776. 128 kbps. Advanced settings. Advanced settings. Show. Para que? Eu gosto de deixar aqui. Encoding. Variável. Senão ele vem como constante. Aí a sua rede. Precisa ser muito boa. O teu upload. Muito bom. E constante. Eu deixo em variável. Fica melhor. Para as minhas condições de rede. Provavelmente para a de vocês também. Para a maioria delas. Tipo de stream. Ó. RTMP. Ou RTSP. Se for por uma rede interna. E aqui ó. O RL. E o nome do stream. Tanto para o YouTube como para o Facebook. Aqui é um exemplo que é um teste feito para o Facebook. Clicou em stream. Está streamando. Clicou em record. Vai gravar. Então basicamente é isso. Você configurou através do cabinho USB. Instalou o Aja Mini Setup. Atualizou o firmware. Você pode fixar o número IP se você quiser. Eu particularmente faço isso nas minhas redes. No Aja Setup. Vem aqui ó. No tipo de IP. E passa ele para estático. Ele vem como DHCP. Você passa ele para estático. E fixa no ponto que você bem desejar. Que nem eu fiz aqui. Depois disso. Se você fixou. E se você transmite sempre para o mesmo lugar. Basta gravar. Apertando o botãozinho. Simplesmente apertando o botão. Para gravar ou para streamar. Basicamente é isso. Não tem muito mais o que fazer. É um equipamentozinho que vale mais do que ele custa. Sinceramente. Vale bem. Muito mais do que ele custa. É isso. Então nosso próximo vídeo. Espero que seja útil para vocês. Que adquiriram a sua Aja Rio. Pelo menos para começar a utilizar. Certo? Até a próxima. E aí E aí